E em tempos de internet, ir a um lugar interessante e não publicar fotos nas redes sociais parece não ter a menor graça. Compartilhar as imagens do passeio é justamente a proposta do Museu das Ilusões, que já foi parar no perfil de milhares de pessoas mundo afora. É uma experiência interativa e de imersão em cenários que parecem de cinema. No Museu das Ilusões você pode se sentir no Maracanã lotado, numa praia, em cenas de filmes. São 40 cenários diferentes que tornam aquela foto inesquecível. Nossa, fantástico. As fotos ficam perfeitas, uma impressão de realidade que não tem como comparar. É diferente, a gente está acostumado com aquário, a gente está acostumado com natureza e as crianças têm uma nova oportunidade de entretenimento na cidade. Muito bom. O museu, que já percorreu Europa, Ásia e Estados Unidos, chega agora ao Rio de Janeiro. O espaço bem ao lado do bondinho do Pão de Açúcar tem 300 metros quadrados, com desenhos feitos à mão por uma equipe de artistas contemporâneos. No chão, os visitantes encontram indicações do melhor ângulo para registrar o cenário. O conceito do museu está diretamente ligado ao comportamento nas redes sociais. O objetivo é que o visitante use todas essas técnicas de realidade aumentada para tirar uma foto perfeita e depois publicar nas redes sociais. A atração tem paisagens tipicamente cariocas, mas a ideia é que ela seja aproveitada por todos. É muito interessante porque podem vir famílias inteiras aqui para se divertir e passar o tempo de uma maneira bem alegre. Logo nos primeiros dias de funcionamento, o Museu das Ilusões já encanta adultos e crianças, como Renata, que levou a Joana, de 10 anos, para conhecer a atração. Ah, eu vou mandar para minhas amigas, essas coisas. É um espaço interessante, né, com essas imagens 3D, com as pinturas. Dá para explorar bastante. A criançada de férias é muito bom, né, é um novo espaço aqui para a gente. Tchau.